Lendo o versículo 3, parece que o autor pretendia escrever uma carta regular para confirmar os crentes na sua fé cristã. Mas a notícia da destruição que estava sendo feita por mestres libertinos o levou, sob a orientação do Espírito Santo, levou o autor a mudar o plano original e instar seus leitores a uma defesa arrojada da fé. Para incentivá-los nesse trabalho, ele desmascara os enganadores, mostra suas ligações com os antigos rebeldes contra a autoridade divina e exorta seu rebanho a evitar esses enganadores e a se concentrar na preparação para encontrar seu Senhor na glória. Podemos então dizer que Judas escreve sobre o tema da apostasia. O autor afirma que os apóstatas se infiltram de maneira silenciosa com o objetivo de enganar os crentes. Isso tem ocorrido, na verdade, ao longo da história bíblica. E ele cita alguns casos. Por exemplo, a nação de Israel, apostasia causada pela incredulidade. Antes disso, os anjos caídos, apostasia causada por rebelião. Sodoma e Gomorra, apostasia causada por imoralidade sexual. Caim, apostasia causada por perversão religiosa. Balaão, apostasia causada por ganância financeira. Coré, apostasia causada por rejeição da autoridade divina. Amigos, apostasia é terrível. Apostasia causa diversos problemas. E Judas menciona alguns destes problemas. Por exemplo, a apostasia transforma a graça de Deus numa licença para a imoralidade, para o pecado. Número dois, a apostasia nega a divindade de Jesus Cristo. Número três, a apostasia degrada o corpo humano. Quatro, a apostasia rejeita a autoridade. Número cinco, a apostasia difama seres celestiais. Seis, a apostasia degenera seus praticantes e os torna sem razão. Número sete, a apostasia faz com que seus praticantes sejam especialistas em descobrir os defeitos dos outros, mas não os seus próprios defeitos. Oito, a apostasia adula os outros visando proveito próprio. E número nove, a apostasia escarnece e promove divisões. Agora, como se proteger da apostasia? Lendo o texto, encontramos algumas orientações. Número um, precisamos ler e estudar a palavra de Deus. Número dois, devemos orar a Deus. Número três, devemos permanecer no amor de Deus. Amigo, amiga, permanecer nas verdades de Deus não torna a Deus melhor. Permanecer na verdade de Deus torna a cada um de nós melhores e mais felizes. Por isso, fiquemos do lado de Deus sempre, até aquele dia em que Ele virá buscar você e a mim para morar conosco durante toda a eternidade. Sonhemos com esse dia e preparemos-nos para esse dia. Benção de Deus para você.